Vou fazer um novo cálculo da rota. A 110 metros, vira à direita, para a rua Técnico Christian Gelles. Depois, entre na segunda à direita. Entre na próxima à direita. Depois, entre na próxima à direita. Vou fazer um novo cálculo da rota. Você chegará ao seu destino às 13 horas e 41 minutos. A 100 metros, vira à direita. Depois, entre na próxima à esquerda. Vou fazer um novo cálculo da rota. A 100 metros, vira à direita. A 100 metros, vira à direita. Prepare-se para virar à direita. A 800 metros. A 100 metros. A 100 metros. A 100 metros. Prepare-se para virar à direita, a 300 metros. A 100 metros, vira à direita, depois faça uma curva leve à esquerda. Nossa, que manobra louca, né? Ele tem que pegar aqui e depois virar para cá. Entre na próxima à direita, depois faça uma curva leve à esquerda. Vou fazer um novo cálculo da rota. Brasileira 2,8 km. Vamos lá. Isso aqui é a vinda de João Medeiros Filho. Ó, pelo posto não vinha agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.